Eu vou chamar a Flávia. E vai estar falando agora aqui sobre recursos comunicacionais e sentidos na saúde. Oi, gente. Bom dia. Eu sou Flávia. Eu sou integrante do Polo de Jogos e Saúde, junto com o Marcelo, que vai falar depois de mim, que é a sessão de multimedias do ICICT. E eu vou fazer uma apresentação. Eu imagina, eu sou aluna também do Programa de Pós-Graduação em Formação e Comunicação do ICICT, o PPGICS. E imagina, hoje eu tenho até professores meus na plateia. Eu não tenho nem envergadura, nem tempo de dar uma aula sobre sentidos da saúde. O que eu vou fazer é dar uns pitacos. Não vou nem conseguir cobrir o tema todo. Eu vou dar uns pitacos que eu acho que vai ajudar na hora de fazer o projeto, na hora de fazer a proposta de material comunicacional. Eu acho que também ajuda em material educacional. Bem, seguindo. Eu queria primeiro falar da importância da leitura da política de comunicação da Fiocruz. Esse documento, um documento curto, rápido, eu acho que mais do que... Eu acho que a leitura desse documento não vai limitar as propostas, não. Eu acho que vai até ajudar a justificar a proposta, até aumentar o escopo. Eu acho importante ler a política. E queria aproveitar para fazer jabá. Eu começo pelo contrário. Eu começo colocando as referências das minhas falas. Eu queria já colocar uma referência importante, que é a referência da política também. Recomendar a leitura, é claro que eu não vou obrigar ninguém a nada aqui. Que é esse livro Comunicação e Saúde, da editora Fiocruz, que é uma coleção, faz parte de uma coleção muito interessante. Ele trata da questão da comunicação e saúde, ele faz correlação com princípios do SUS. É um livro bem curto, bem pequeno, sem ser superficial também, fantástico. E, continuando, o meu jabá também queria recomendar para quem puder a leitura do que é saúde, do Nalmar de Almeida Filho. Também é um livro que é rápida leitura, sem ser superficial. E, finalmente, o último, o jabá, que é um artigo que eu faço parte como coautora, que também trata desse assunto de maneira bem resumida. Os links estão disponíveis quando eu for disponibilizar a apresentação por e-mail para todos. Quem quiser ler, eu acho interessante também. Que é uma análise de publicação. É claro que é mais específica sobre jogos, mas também trata sobre os sentidos da saúde, talvez seja útil. É uma leitura rápida também. Bem, para começar agora o assunto, tem uma das maneiras de enxergar a saúde, é uma maneira muito conhecida, repetida, também é conhecida como o conceito negativo de saúde, é a saúde como ausência de doença. É conhecida como conceito negativo porque não fala o que é saúde, fala o que não é saúde. É uma maneira de perceber saúde muito própria das ciências biomédicas e é atacada como uma maneira que não consegue cobrir toda a extensão do que realmente é saúde. É só uma forma de abordagem que não consegue cobrir toda a complexidade do que é saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela lança um novo conceito, isso desde 1946, que é a saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença. O Naomar de Almeida Filho, que o que ele mais faz é problematizar, ele também critica essa definição. Diz que essa definição é o próprio Nirvana, que não conhece ninguém que tenha atingido esse completo bem-estar. Mas também é conhecida como saúde como bem-estar, também é uma abordagem importante. E, no final, o que os autores que se debruçam sobre o problema da conceituação colocam é que não tem uma conceituação fixa, não tem uma maneira científica de você determinar o que é saúde. Ela varia de acordo com os contextos, de acordo com a abordagem que você vai fazer. Então, para exemplificar, esse é só um exemplo da tuberculose, que eu acho um tema muito interessante, que esse vídeo que é a tuberculose, é um vídeo que parece que predomina a da saúde como ausência de doença. Aparece o médico que fala qual é a causa da tuberculose, o que ela faz no pulmão, que tem que tomar a medicação certinho. É uma abordagem muito repetida, mas tem outras maneiras. Eu gostei muito de ir no lançamento desse vídeo, do Celo Fiocruz Vídeo, que é a tuberculose como herança social, que ele já trata de uma conceituação de saúde como bem-estar, porque ele trata dos determinantes sociais da tuberculose. E o diretor, ele disse que quando ele estava fazendo a proposta, ele ficou pensando assim, poxa, mais um vídeo, eu vou fazer mais um vídeo sobre tuberculose, tem tanto vídeo sobre tuberculose, mas não existia vídeo com esse tipo de abordagem. Então, o que acontece, um dos critérios da avaliação do edital, é inovação. Eu queria só colocar que a inovação nem sempre é o tema, a inovação também vem da maneira que você aborda o tema, como esse exemplo da tuberculose. E eu queria dar mais um exemplo que trata de formas de comunicação. É um vídeo de dois minutos, isso é rápido, mas eu gosto desse exemplo assim de... de maneira... Eu gosto desse exemplo como formato para pensar a comunicação. Por incrível que pareça, a tuberculose é uma doença que ainda existe em nosso país. Todos os anos, 80 mil pessoas adoecem e 5 mil morrem de tuberculose no Brasil. Mas o tratamento é quase 100% eficaz. Assim que eu melhorar com o tratamento, eu posso parar com a medicação? Não, de jeito nenhum. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final. Do contrário, a doença pode ficar mais resistente aos remédios. É verdade que a gente não pode nem chegar perto de uma pessoa que tem tuberculose? Imagina, não tem nada disso não. Depois de 15 dias do início do tratamento, o risco de contágio reduz bastante. Apoio e solidariedade são importantes para a cura do paciente. A gente tem que esterilizar tudo que a pessoa toca? Preste atenção. Objetos não transmitem tuberculose. Só fala, tosse e espirro. Mas lembre-se, a tuberculose tem cura. Como eu faço para tratar? Se você estiver com tosse por mais de uma semana, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa e eles irão te ajudar. É verdade que a gente não pode nem chegar perto de uma pessoa que tem tuberculose? Eu já respondi isso, mas não, não é verdade. Depois de 15 dias de tratamento, não há mais risco de contágio. A batata tem tuberculose? Não, a batata é um tubérculo. Ela não tem tuberculose. É o tubérculo que causa a tuberculose? Não. A tuberculose é causada por uma bactéria chamada bacilo detro... Eu devo evitar atividades físicas se eu contrair tuberculose? Eu ainda estava respondendo a pergunta do seu colega, mas é bom evitar o contato durante a prática. Então, eu posso ou não posso comer batata? Claro que pode comer batata, que pergunta idiota. É verdade que a gente não pode nem chegar perto de uma pessoa que tem tuberculose? Eu já respondi isso, mas não, não é verdade. Qual é o ônibus que eu pego pra ir até o centro da cidade? Essa pergunta não tem nada a ver com medicina. É verdade que a gente não pode nem chegar perto de uma pessoa que tem tuberculose? E essa eu já respondi. Você acha que tem chance do Guarani chegar na final da Libertadores? Aí você já está de sacanagem com a minha cara, né? Se eu fritar a batata, tem menos chance de eu pegar a tuberculose? Meu amigo, a batata é um tubérculo. Ela não passa a tuberculose. Se você quiser, você pode enfiar ela inteira dentro do seu... Você ainda não respondeu qual é o ônibus que vai pro centro. Afinal de contas, a batata é ou não a causa da tuberculose? É tuberculose ou tuberculoide? O nome formal da tuberculose não deveria ser você, herculose? Por que você está fazendo isso comigo? A ignorância é uma condição que assola milhões de brasileiros. Informe-se num posto de saúde. E se você possui ignorância, procure ajuda e tome muito cuidado. Pois ignorância mata. É verdade que a gente não pode nem chegar perto de uma pessoa com ignorância? A batata causa ignorância? Ignorância é com o seu ou com dois S? Põe o ônibus que eu pego pra ir pro centro da cidade. Põe o ônibus que eu pego pra ir pro centro da cidade. Não, bem, na verdade, eu não vejo esse vídeo como um vídeo chamando o povo de ignorante, não. Eu vejo como uma paródia, formatos de comunicação que se repetem muito, que primeiro que separam quem sabe as respostas de quem faz as perguntas e também representam, não são nem uma representação do povo no vídeo, é uma representação de atores representando o povo. As pessoas não conseguem ter acesso direto à comunicação, elas são representadas. Então, eu coloco aqui só como uma coisa de se pensar. Esse formato de perguntas e respostas é muito comum, a ponto de virar uma paródia. E também é comum, não só na comunicação, mas na educação também. É pra se pensar se a gente pode encontrar outras formas de comunicar. Bem, aí voltando agora aos exemplos, na parte de aplicativos. Quando a gente faz uma busca, aplicativos e saúde no Google, a gente retorna umas listas assim, os 10 melhores aplicativos para a saúde. Normalmente, são aplicativos de monitoramento individual. Não quer dizer que todos os aplicativos para a saúde são aplicativos de monitoramento individual. Quer dizer que existe um entendimento de que os aplicativos da saúde são esse tipo de aplicativo. Então, é mais pra gente ter cuidado pra não ficar repetindo fórmulas dos aplicativos comerciais na saúde pública, que tem outras questões. É claro que não é proibido a gente fazer, propor um aplicativo de monitoramento individual. É só pra pensar que talvez a gente possa estar repetindo uma fórmula batida. E também tem aplicativos muito bons. Tem um exemplo de aplicativo na saúde que é do DataSus, o E-Saúde. Ele é um aplicativo pra facilitar a relação da pessoa com os serviços do SUS. É bem interessante. E esse aplicativo, ele, por exemplo, já não é um aplicativo considerado um aplicativo da área da saúde. É sobre direito. Mas, a gente também tem que trabalhar a questão do direito à saúde. Ele tem uma sessão de direito à saúde. Tem mais outras cinco sessões. E esse aplicativo tem esse nome, Carteirada do Bem, porque ele funciona de uma maneira bem interessante. Ele é bem fácil de usar. Você tem uma questão, você encontra a questão no aplicativo, aparece a lei que fundamenta. você ainda pode provar pra outra pessoa que pode estar bloqueando o seu direito. Aqui, ó. Tem direito, sim. Por isso que o nome é Carteirada. Ajuda você a conhecer os seus direitos e a provar os seus direitos pra outra pessoa. E um problema, assim, da maneira de entender a saúde, que a gente tem que ter cuidado pra não reproduzir, que a saúde, ela é muito vista como um bem tecnológico, um objeto de desejo, sabe? Esse desejo por ter o mais tecnológico, de melhor qualidade, que também é o mais caro. E a gente tem que ter cuidado pra não reproduzir essa ideia no automático e, na verdade, no interesse da saúde pública. O interesse é dos serviços que querem vender seus produtos. E um exemplo, já entrando nos jogos, que a gente também concorre com o espetáculo midiático do caos e da saúde. Esse exemplo desse jogo, se é um jogo de verdade, existe. O Suge The Game, ele se diz ser um simulador de hospital brasileiro. E a intenção do Luiz e do Ricardo, que foram desenvolvedores, eles falaram, eles declararam que eles queriam mostrar para o mundo o que é a saúde brasileira, a saúde pública brasileira. E, nesse jogo, você percorre um corredor sujo de hospital, onde ninguém te atende, você não sabe o que fazer. E você, na maioria das vezes, cai morto no corredor e fica o corpinho ali. E, raramente, você consegue atendimento. É como se ganhasse na loteria. Então, pra gente entender com que tipo de produção de comunicação a gente concorre. Eu queria muito ver um jogo que realmente trate do que é o SUS de verdade, faça as pessoas entenderem o que é o SUS. E, tratando assim do problema da medicalização, eu trouxe esse exemplo bizarro, né? Que é da Nintendo, de 1990. Mas, bem, o problema da medicalização, na verdade, simplificando, é transformar questões da vida em questões médicas. Hoje mesmo, está tendo um evento, sempre tem um evento junto com o evento que a gente está fazendo, que está tratando hoje de desmedicalização e drogas psiquiátricas, que é uma área de medicalização muito forte. Por exemplo, tem grupos que estão denunciando, que estão transformando coisas que deveram ser consideradas normais na criança e transformando uma patologia para ser tratada com ritalina. Então, medicalização é esse processo, de transformar as questões que antes não eram questões médicas em questões médicas. Aí, nesse exemplo bizarro, né? Essa é uma versão do Super Mario, que é o Dr. Mario, que tem um frasquinho com os monstrinhos e o Dr. Mario fica jogando, é uma espécie de Tetris, fica jogando remédio dentro do frasquinho para matar os monstrinhos. É um exemplo bizarro, mas um exemplo assim de que está promovendo a medicação como uma coisa boa em si. E outro exemplo da saudicização, também outra imagem bizarra, só estou dando um exemplo ruim, impressionante, que é para dar o problema para vocês, vocês é que têm que encontrar o que é bom. Da saudicização, a saudicização já é um outro processo em que você tem que se antecipar à doença, você tem que ser saudável, você tem que ter hábitos saudáveis, as coisas têm que ser saudáveis. O problema nisso é mais a criação de uma moralidade da saúde, uma nova moralidade, que traz uma inversão do tipo, ao invés dos sonhos das pessoas serem, ter uma família, dando exemplos, ter uma família, fazer uma viagem, escalar uma montanha e a saúde ser um instrumento para as pessoas atingirem seus objetivos, alcançarem seus sonhos, o próprio objetivo de vida da pessoa é ter saúde, é uma moralidade que trabalha com isso. e acaba atacando as pessoas que viram imagens do que não é ser saudável, como esse exemplo bizarro de um jogo que é feito para promover uma alimentação saudável em crianças, mas coloca essa imagem da criança obesa como se fosse o monstro Godzilla que vai devorar a cidade. Uma imagem bem desrespeitosa, que a gente tem que ter cuidado para não discriminar o obeso, que ele tem direito de ser obeso, não discriminar o fumante, que tem direito de ser fumante. A gente tem uma outra função na saúde que não é discriminar as pessoas. E, para finalizar já, tem que ser rápido que a gente está atrasado, eu queria fazer só uma comparação entre dois jogos, mas acho que pode ser útil para outras áreas. Por exemplo, esse jogo é um jogo que o tema é a halitose, que é um jogo muito bacana, muito bem desenvolvido, muito bem programado, é legal de se jogar. É um jogo onde um robozinho anda pela língua e ele ataca uns monstrinhos que estão representando as bactérias que se alimentam dos resíduos que estão na língua e ele dá tiros de antiagulatório bucal nesses monstrinhos. É um jogo muito bacana, muito bem feito. Agora, o que eu me questiono é se realmente tem relevância para a saúde pública? Não que esse jogo tenha sido desenvolvido para resolver os problemas da saúde pública, mas é que eu vejo, às vezes, algumas distâncias entre a competência no desenvolvimento do jogo e a relevância social do jogo. E, comparando com outro jogo que eu acho que tem muita relevância social, que é um jogo que faz a correlação entre a atenção básica e saúde contra a mulher. Ele conta a história da Marta, de como o machismo determina a vida da Marta desde criança. E é um jogo para o agente da atenção básica se confrontar com o próprio machismo. E o jogo ajuda ele a encontrar maneiras de receber uma pessoa que sofre violência doméstica. Ajuda a dar possibilidade que antes ele podia se omitir, tipo, ah, isso não tem nada a ver comigo, entre briga de marido e mulher, não se mete a colher. O jogo mostra como que deveria ser uma abordagem da saúde para esse tipo de questão. A abordagem de saúde eu acho fantástica. Como o jogo eu já considero um jogo fraco, um jogo que, na verdade, é um quiz de perguntas e respostas e poderia ter um desenvolvimento melhor, apesar de eu achar o jogo fantástico. Então, o desafio que fica é que a gente tem áreas de competências que precisam se encontrar, que muitas vezes trabalham separadas, que seria uma competência técnica para criar aplicativos e jogos que vai ser trabalhada melhor na parte da tarde, nas oficinas. Também uma competência de comunicação e saúde e também a competência das necessidades de saúde da nossa área. Aí o desafio seria a gente começar a pensar, a trabalhar para conseguir juntar essas competências nos produtos. E é só isso, gente. Obrigada. 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 Obrigada.